Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais uma live, Futebol Life 2023. Vamos continuar aqui com o time do Master City. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, dar uma arrumada aqui. Beleza, agora sim, vamos continuar aqui então. Acho que tem uns 3 dias atrás que eu fiz uma live, vamos continuar aqui então com o Master City. Estamos com 52 pontos junto com o Liverpool, meio parei aqui, o Chelsea com 44, o time que eu estava antes era o Chelsea, eu vim para o Master City. Agora nós estamos no meio do campeonato e vamos enfrentar o próximo time, o Crystal Palace, isso mesmo. No meio da live aqui eu já vou trazer outra novidade aqui do Futebol Life. Então no meio do jogo aqui eu vou comentando o que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Acho que está para ir assim mesmo, o time subiu para um ponto. Está empatado os pontos ali com o Liverpool, nós temos que ganhar esse jogo agora. Vou ver aqui, jogar de dia. Jogar com chuva o jogador cansa mais. Não sei se dá para jogar com esses dois times de azul aqui. Branco. Vamos colocar esse time de preto aqui para ficar melhor. Aqui eu não contratei mais ninguém. Olha esses aqui que eu tinha contratado mesmo. Olha o SACA. Bora para o jogo. Acho que tem uns três dias, ou uns quatro dias já que eu não faço live. Estou querendo jogar o campeonato alemão. E vou ver se eu continuo sem voltar do começo. E agora eu já estou em 2024 aqui parece, essa temporada aqui. Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Med. Aí eu coloquei a narração do Silvio Luiz agora também. Para mudar um pouco, porque o do Milton Leite estava muito... Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Muito enjoativo já aquela do Milton Leite. O cara vai dar o corte, ele... Ele veio dar o corte para o lado, ele vai dar o corte para cima do cara. Em cima da... Nessa bola, foi lá para frente. Cruzar. Ninguém encabece. Eu acho que ainda vai demorar para sair lançamento do... Atualização do Futebol Life, porque... Por causa da... Épo de transferência agora, né? Enquanto não acabar essa... Esse período de transferência dos jogadores aí, dos times maiados aí, não adianta. Vai trocar bastante, cara. Porque tem muito jogador que já saiu de clube, já está trocando, né? Principalmente do Campeonato Brasileiro, né? Olha, rapaz, quase. Tem muita gente aí que está pedindo para atualizar os uniformes. A questão dos uniformes, isso aí já é mais com o pessoal do que faz o jogo lá do patch, né? No caso, o do Smoke patch, é eles que tem que lançar. Só que eu não sei quando que vão lançar isso aí. Isso vai ser julho ou agosto. Eu sei que as faces, eles vão em breve lançar mais as faces dos jogadores, né? Jogou no meio... Golaço, rapaz, olha. Foi contra? Foi, 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 foi dele! Não foi contra esse gol aqui, será? Tem cara de ser contra, não. Foi contra mesmo. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Cara, mas esse lance aqui está estranho, velho. Não foi contra esse gol, não. Deixa eu dar uma nada aqui. Ó, o cara correu aqui, cruzou lá. Deixa eu parar assim. Ah, rapaz, o cara cabeceou. Acho que o cara foi chutar aqui, ó. A bola bateu na cabeça dele, ó. Vou girar isso aqui para ver. É, bateu em cima do zagueiro, ó lá, ó. O cara chutou e bateu em cima do zagueiro. Mas não parecia ter sido contra, não. O cara cabecei que tinha pegado em primeiro o jogador ali do meu jogador. Eu foda aí, né, os atacantes. Mas foi bonito gol. Olha os caras chegando. A narração aqui é até boa, porque ela é uma narração limpa. Só que ele não fala tanto no jogo, né? Ele fala bem menos do que o Milton Leite. Porque a narração é reeditada, no caso, né? O nome dos jogadores ele não fala. Fala alguns só, só os mais famosos. Os outros ele quase não fala. Acho que ele vai falar do De Bruyne, talvez, do... Não sei se é do Rolland ali. Acho que eu tô mascado ali. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. E mandou pro meio do pagode dali mesmo. Eu acho que o Mbappé, ele... Falou que não vai renovar com o PSG, né? Tá só esse ano e o ano que vem ele vai sair. Tem tudo, tudo indica que ele vai pro Real Madrid, cara. Fazia tempo que ele tá falando que vai pro Real Madrid, vai pro Real Madrid. Tudo indica que ele vai acabar indo pro Real Madrid mesmo. Se ele não for pro Real Madrid, eu tenho certeza que ele vai pra um time inglês, né, cara? Agora... Mas é tudo que indica que ele... Real Madrid vai querer contratar ele, sim. Acho que tem uns dois anos, uns dois anos já que o Real Madrid tá falando de contratar esse Mbappé. Olha, os caras tão tocando a bola aqui, ó. Quase que faz gol. Engraçado que esse dia atrás ele falou que ficava no PSG, que não ia sair. Agora já apareceu a notícia que ele não vai renovar com o PSG. O ano que vem já vai pro outro time. Eu acho que ele se encaixaria bem legal no Real Madrid, por causa que o time do Real Madrid também é um time bom, né? Qualquer jogador bom hoje... Tanto de qualquer época, se jogasse em time mais... É... Com cidadão inferior, não faz tanto... Golaço. Quase não faço gol com esse cara aqui, com o Barnes. Vou chutar-se pro cara de olhinha. Ó. Bombaço. Deixa eu salvar esse gol aqui, só pra ver se tá salvando, por causa que... Vou colocar nesse primeiro aqui. O meu save aqui tava dando problema aqui, que eu não sei o que tá acontecendo, que o... O meu save não tá... Tá salvando... Tá ficando tela preta, não sei, viu? Algum bug de alguma coisa. Bom, salve aí para o Paulo Vitor, boa tarde. Estão pressionando, controlando a partida sem... Ô, professor, aí é falta, cidadão. A pita. O que eu tava dizendo, qualquer jogador bom, ele se destaca mais em time bom, né? Porque se colocar um cara que nem o Messi, por exemplo, aí no auge... Coloca ele no Valencia, coloca ele no... No Betis... No Celta de Vigo. Você acha que ele ia conseguir... Fazer bastante gol? Ia fazer... Tantas jogadas assim? A jogada talvez ia conseguir algumas, né? Mas... Ele não ia ter tanta oportunidade, né, cara? Conjunto do time que... Que faz... O cara subir também um pouco, né? Até porque o Barcelona tinha chave Iniesta ali, né? No meio de campo ali, né, cara? Que é meio de campo melhor do que esse. Aí o Mbappé é a mesma coisa. Apesar que o Mbappé no PSG... O PSG tava com o time massa, né, cara? Mas acontece. O Real Madrid... Oi, rapaz. O Real Madrid Galáxica aquela vez não ganhou só o Camargo Espanhol? Não ganhou ali com os campeões também? Outro time também que não ganhou praticamente nada foi o Barcelona de 99, Onde tinha o... Acho que é o Vermas, o Clivert. Tinha muito cara bom, cara. Naquela época, nossa. Era um time massa também. Não ganhou nada também aquele time. Então... É uma coisa estranha até, né, cara? Como é que um time daquele ali não consegue ganhar? Muitos jogadores bons. Pela Policiada! Jogou no meio do pagode! O Brasil em 2006 perdeu aquela Copa lá. Que era uma Copa ganha já pro Brasil. Aquela Copa era do Brasil de novo, cara. 2006, o time do Brasil é... É uma das melhores seleções, né? Aquela época lá era... Mas é que nem o Parreira falou. Os caras não foram preparados pra ganhar. Os caras acharam que... Como já vinha de um... Campeão do Mundo, então... Não tinha muito aquele interesse de... E a responsabilidade de ganhar a Copa. Aí eu chutasse. Eu acho que foi pela Inglaterra que eu vi, não sei se não me engano. Ela chutou a bola lá no meio da zaga ali. Ele saiu correndo e... Deu um chutaço ali de fora da área. Estou considerando o gol mais bonito de 2023. Foi um gol bonito, mas dizer que é o melhor gol de 2023... Eu acho que é um pouco meio exagerado, sei lá. Eu acho que teve o gol mais bonito, hein? Que eu vi, eu acho. Será que o Monster City... Será que o Monster City que o Guardiola vai fazer uma limpa no time deles também? Porque... Apesar que o Monster City faz tempo que estão com o mesmo time, né? Mudou um pouco o De Bruyne, faz tempo que tá lá. Eu não sei da zaga do Monster City, se faz muito tempo que eles estão lá, que é o... Nossa, golaço do Hallard. Agora eles têm três gols de diferença. O olho aberto, técnica, força, pé no gol de cabeça. É, o Hallard aqui é... Fatal. Nossa, o goleiro aceitou. Meu Deus do céu. Tá virando um passeio aqui, né? O Crystal Palace aqui, acho que ele tá brigando pra cair, eu achei. Muito fraquinho esse time aqui. Todo jeito que deu pra ganhar, ó. O cara ainda ficou brabo, hein? Não troquei nenhum jogador aqui, mas deve estar tudo... Eu contratei esse cara aqui. Trocar uns cabos, uns carinha aqui. Trocar uns cabos, uns carinha aqui. O goleiro... O goleiro... O goleiro aí aceitou um gol ali, hein? Esse time é muito fraco, esse do Crystal Palace aqui. Nossa, que pancada a feira aí. Me fez uma goleada aqui em cima do Crystal Palace aqui. Acho que eu fiquei meio primeiro agora, hein? Seu livro por livro, pra toa, ó. Com Aston Villa. É, os 55 pontos. Vamos pegar o Watford. Acho que saiu já o... Um dos campeões aqui, eu acho que já saiu, hein? Aqui a habilidade de foda, hein? Atacante aqui é meio... Deixa eu melhorar aqui o meu zagueiro, se dá pra fazer liderança, interpretação... Pedalada, elástico... Pedalada, elástico... Vai nesse bambu aqui, que vai melhorar o meu jogador... Deixa eu ver aqui... O cara tá cansado ali... Saiu já o sorteio da Liga dos Campeões. Deixa eu ver aqui... Essa tá aqui embaixo, ó. Nossa, tem rodada ainda pra chegar o PSG. Vamos pegar o time do... Do Mbappé, ó. Vamos pro próximo jogo. Não sei se esse time aqui... Esse time aqui que tem um... Um carinha que corre virar do chapéu aqui... Lateral que sempre tá meio ruimzinho, né? Bora pro jogo. Bom, eu já tô quase acabando de editar os estádios... Eu tava falando no começo do vídeo da live aqui... Eu falei que ia trazer uma novidade pro Futebol Life... É a questão dos estádios. É a questão dos estádios. Vai sair mais um... Um parque dos estádios... Agora dos estádios da Argentina. Tá quase pra sair já os estádios. Já tá... Na final aqui da... Da conversão aqui dos estádios, né? Eu tenho que... Converter o bloco de nota lá. Já tô quase acabando. Falta só... Upar ele agora. Aí... Assim que acabar de upar ele... Eu já vou... Fazer o vídeo já... Pessoal baixar o... Os estádios da... Argentina. O parque dos estádios da Argentina. O parque do estádio... É um... É um... Um parque de estádio... É um parque de estádio... Do... 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 Do outro patch aí. Mas... Os estádios estão bem feitos cara. Bem... Bem... Bem da hora mesmo. Na Baella... Mais uma vez pra fora. Mãe! 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 Parecia ter sido gol, cara. Acho que estou batendo na rede para de fora. Essa rede aqui parece que está bem... Está bem da hora. Não percebi muito aquela rede ali, mas parece que... Nossa, você domina de bola aqui é ruim, que você não consegue... Essa rede está da hora, olha. Está bem forte, né? Aquele mod de rede de gol que eu fiz até um vídeo aqui no canal. A hora das redes fica boa com aquele mod lá. Tem umas redes que não mudam muito não, mas... 90% dos estádios fica bom com aquele mod. Opa, opa! Aquele pezinho esticado ali do malandro salvou a pátria, hein? Tem um patch que eu vi aí. Eu acho que não sei se é do BMPs... Gostei desse passe. É do Evo. Jogou no meio do pagode. Mas é... Eles têm todas as faces dos times brasileiros, de todos os times. Só que eles têm que pagar, né, cara? Aí fica complicado. Defesa do adversário, numa hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Eu não sei se é R$ 80, R$ 70, um patch, tipo... Pra quem tem dinheiro, né, e gosta, assim, e é fã de jogar futebol... Não acho ruim de o cara comprar, mas, no caso... Pra quem não tem condições, né, e quer brincar em um... Pate de graça aqui, igual esse do Futebol Life aqui, é da hora. Não tem todas as faces, né, de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, mas... Dá pra jogar bacana. É, dá muito trabalho nessas edições de... Não só de faça de jogadores, né, de estádio. Editar bola, editar... Bolaça. Estou de direita ainda. Ele é canhoto, né, o Hallad, né, mas aí eu acho que ele chuta... Agora vai, o jogador vai dar fogo mesmo depois desse gol. Muita gente pergunta qual câmera que eu jogo. Cara, geralmente é... É a câmera aqui, ó, da personalizada, né. Aí você coloca aqui, 7, 8, ó. Coloca mais alta, mais baixa. Essa escola aqui, ó. E aí, quase gol de novo. Pegou o goleiro. Engraçado que no Chelsea, quando eu tava lá no Chelsea, jogando com o time do Chelsea, o presidente do time lá falou assim que se eu não ganhasse ou o Campeonato Nacional, que é o... Campeonato Inglês ou o Orleans Campeão. E tinha ganhado os dois. Eu ia mandar embora do time. Caramba, esse cara é... Muita apelação, né, mandar o técnico embora, porque ele não ganhou nenhum título, mas aí... E aí, que jogada bonita. Na trave. Acabou a primeira parte do jogo. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. É isso, esse time aqui tá... 1x0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. E se você apertar a bolinha, ó... E no x, ele vai fingir que vai chutar, ó... Igual no quadrado no x, né? Também tem essa... Quadrado no x, ó... O x, ele também... O triângulo também dá certo, ó... E futebol aqui, ele é bem difícil de dar o drible, né? Você dá elástico, essas coisas. Antigamente era tudo no R2, no L2. Era facinho de dar drible, mas agora... Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. O goleiro trabalhando. Vai, a bola bateu lá na... Bateu lá na... Tô no pau ali da... Bandeirinhos, canto aí. Vai mandar a criança direto, pô... Eu acho engraçado, é o... Tem uma entrevista que eu vi, que eu acho que tava com o Beija. Aquele apresentador lá, que era da SBT, ele foi até mandando embora. Só mandar o sapato daí. E o Cafu... Tô a ponta dali mesmo. E ele, o Cafu falando que o... Os melhores zagueiros de todos os tempos é... Depois do back and ball, esses caras aí, né? Falando que era o Marquinhos e o... O Sérgio Ramos, cara. Pelo amor de Deus, mano. E desculpa, mas o Cafu foi um bom lateral. Mas... Na questão que ele tava falando aí, não tem nada a ver, bicho. Marquinhos e o... E o Sérgio Ramos... Ó o goleiro. O Sérgio Ramos é um bom zagueiro? É. Marquinhos é bom zagueiro? É. Mas não... Não tá nas partilheiras dos melhores zagueiros de todos os tempos, cara. Não tá, velho. E também o cara viajou na maionese. Falar com esses caras. Olha como a bola chegou redondinho. Cara, futebolisticamente, até na matemática, ocupação de espaço... Porque o cara jogou no Real Madrid. Aí, então, fica aquele negócio que o Sérgio Ramos, né? Jogou no Real Madrid. E aí... Fez uns gols lá de cabeça na Liga dos Campeões. Então, fica aí. Ah, o cara que fez gol. Mas... Se fosse um Lúcio também é bom, então. Porque o Lúcio fez gol na final da Champions também. Mas o time dele perdeu, mas ele fez gol. Não é questão do cara... Zagueiro, ele é considerado bom zagueiro. Ele defende, né? Porque ele ataque. Na questão de ataque, né? O Sérgio Ramos, ele... Ele atacava bem de cabeça, né? Mas na zaga, eu nunca achei ele um bom zagueiro. Nunca achei um zagueiro assim pra... Pra me colocar no meu time. Eu não... Marquinhos também. Nunca achei um... Um zagueiro assim. Aquele zagueiro que tá no Borussia lá, o... Como é que é o nome dele? Eu achei ele melhor. Apesar que, nos anos pra cá, ele caiu muito o futebol dele. Ele tava até no bairro de Munique. Só que, nos três, quatro anos pra cá, o futebol daquele cara caiu demais, bicho. Aquele cara do bairro lá também tava no... Ele tava no Red Bull. Acho que no Red Bull, não. Aquele que o cara fez gol no Hallad lá, que ele saiu escorregando lá e... Ele tinha tudo pra ser um bom zagueiro, cara. Só que... No bairro, ele não tá levando... Não tá levando azar demais no bairro de Munique. Ele é muito bom zagueiro, mas no bairro ele... Ele não tá jogando bem no bairro. Agora eu esqueci até o nome do cidadão também, do zagueiro, né? Ganhei de um a zerinho só. 98 pontos. Último de transferência. Eita, minha garganta tá difícil. Tomar qualquer coisa gelada já. Eu vou passar aqui porque não vou contratar mais ninguém. Vou ver aqui se tá na dificuldade aqui. Tá, vou botar a estrela aqui. Não tem outro. Vou colocar a estrela aqui. Tem mais uma dificuldade ainda, mas... O meu, ele tava no crack, mas eu coloquei no estrela que é mais difícil. Vou ver aqui de dia. Vou botar pra esse time apelar mais um pouquinho pra ficar mais competitivo, né? Apesar que... No crack já é bem difícil de jogar, né? Apesar que o time que eu tô também é um time bom, né? Isso aí faz uma diferença demais. Se você jogar no crack com um time considerado ruim, você já passa um perrengue. Gramada bem da hora essa gramada aqui. Meu caro Silvio, aqui da cabina a gente deseja um jogo de muita paz, alegria e muito futebol. Vamos pro jogo. Quase o cara chega chutando ali. Meu áudio aqui não é muito bom, esse microfone aqui. Ele dá... Não é microfone, é tipo um... Aquela respiração que a gente faz, aí sai na... Sai no microfone. Microfone não é um headset, né? Então é o microfone do headset. Puta, meu filho. Nossa senhora. Vamos se batendo ali. Esse walk aqui, o... O baile muito que tá querendo contratar ele. Nossa. 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 Saiu mascada o chute. Você viu como é que já melhorou um pouco mais a dificuldade. Mas mesmo assim, meu time ainda consegue controlar bem a... A dificuldade aqui, o que muda aqui... A questão do ataque do time deles. Assim, se eles tiverem uma oportunidade, eles vão fazer o gol. É isso aí que muda mais. E chegar na cara do gol e não perde. É isso que acontece na questão da dificuldade, né? Não é nem questão que os caras... Lógico, o time vai jogar mais. Mas eu digo assim... A questão de acertar o gol, né? Acerta mais o gol do que... Quando tá na dificuldade mais... Mas não muda muito, não, de crack pra estrela. É bem pouca diferença. Gol. Nossa. Tava na cara que ia sair goleio e no ralo de período ainda. Olha que bola, ó. Ah, se o cara não pega essa bola... Ia sobrar na cara do goleiro. Sozinho. Que defesa do goleiro, rapaz. Vixe, aí se enroscou tudo ali. O cara rodou, rodou ali no... Zero a zero. A primeira parte do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto tá controlando bem a partida. É, tivemos chance de abrir o placar ali, mas né... Ninguém balançou o capim no fundo do gol. Zero a zero. A imagem que parece que tá usando o... O gol demonstrado, mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 de segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira. Nossa, vai dar falta ali. Esse aqui eu fizia... Ô, goleiro, o que é isso? O goleiro já ia aceitando a bola ali, ó. É isso aí, malandro. Aí a defesa não sujou o ambiental, não. Pode derrubar a bandeja. Tem que marcar... Ataque agora. Vixe, essa... Essa dominação que o... O Rald faz aí é difícil ser... Ele domina lá, jogando a bola lá na frente. Aí o adversário pega a bola. Nossa. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil. O goleiro fica brabo. A zaga. A zaga deu uma dormida ali. Saca, bora, bora, bora. Ô, juiz. Que isso, juiz. Eu não consigo fazer essa... Tomar essas bolas do jeito que esse cara faz ali, ó. O juiz dá sempre falta. O juiz dá sempre falta. Vixe, passe de bola do cara aí, pelo amor de Deus. Véliot, é mais gente de ataque do que defesa. Ó, chance de fazer o gol agora, ó. Ó, gol. Tava na cara ali, ó. Tava na cara ali, ó. Sozinho, ó. Ó os passos que os caras deixaram aí pro De Bruyne. Só toquei pro ralo e devolveu, ó. Vixe, ó o paqueto aí. Pra esses caras aqui que tá começando a ficar cansado. Lateral, o Miori só vive cansado, aquele. Porque a resistência dele é fraquinha. Agora o time ficou mais tranquilo. Fez um golzinho aí. Controlar o jogo agora. Vixe. Uma bobeira aí. Fechou no placar. Um a zero. Casilda, ele foi com tudo. Abriu a caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta. No meio do bagote. A equipe ganha lateral. Aí os caras. Quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Que lance esquisito esse. Se for chutar a bola ali, a bola já tava lá pro outro lado. Essa bola foi lá pra frente. Essas gris de torcida aqui do... Acho que é do Monster City. É estranho. Olha, fraquinha. Fraquinha o zagueiro com a chuta à cabeça do goleiro. Gol. Foi, 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 foi. Verde. A jogada foi perfeita. Tomou a bola e deixou o Hallett na cara do gol. Correta alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Dois gols do Hallett. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. Falar em Hallett, será que ele vai ser o melhor do mundo? Pode ser que seja, que ganhou ali os campeões, né? Os caras tão falando até do Messi, cara. O Messi, se for o melhor do mundo do Messi, os caras tão puxando o saco demais, né? Porque a Copa já acabou, né, cara? Não, não. Começa a ganhar mais nada, pô. A Copa já foi. Naquele time que ele tá agora, não vai conseguir ganhar mais nada, não. De melhor do mundo, esses títulos individual aí. Miami lá. Apareceu que o... Agora a geração nova aí, né? Com o Hallett e esses caras aí. O que tinha que fazer, ele já fez, né, cara? O Messi já não tem mais... A idade pesou, já não tem como o cara mais... As pernas não aguentam mais. O cara não corre mais igual antes. Isso aí é natural de todo jogador, não tem como. Ainda o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda tem sorte. Que eles se cuidaram, né, cara? Eles tiveram toda essa trajetória aqui. Muito tempo aí por causa disso. Que eles se cuidaram. Antigamente os jogadores não se cuidavam. Hoje em dia, o cara que ele... Pra ele ser um profissional, assim, que... Pra ele buscar o objetivo, ele tem que focar naquilo, né? Eu, o Cristiano Ronaldo, o Messi, os caras gordos aí, fora de forma. Você não via eles. Era muito difícil. Vou ver aqui o próximo jogo aqui contra o... O Chelsea. Os caras são profissionais, né, cara? Diferente do jogador brasileiro aqui. Só pensa em dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona. É assim que a banda toca. A gente diz o... Esses jogadores de time brasileiro, ele dá enojo, rapaz. Aí que os caras começam a jogar, por exemplo... Começam a jogar no Vasco. O principal, né? O outro joga no Fluminense. Outro joga no São Paulo. Outro joga no Flamengo. Aí o que acontece? Os caras... A base vai pra um time desse aí. Em vez de ele preocupar mais com o futebol dele, ele fica... Pintando o cabelo. Colocando o brinco. Enxacar o pescoço de tatuagem. É um jogador do São Paulo lá mesmo. É um zagueiro lá que é o... O cara tem tatuagem até no Zói, rapaz. No pé da orelha, tem... Cara, é... Pra que isso aí, bicho? Eu não sou nada contra o jogador fazer isso aí, mas... Vamos buscar primeiro futebol, pra depois o cara... Alô, alô, senhoras e senhores sejam... O cara foi querer se... Enxer de... O corpo é dele, né? Ele faz bem o que entender, mas aí... O que acontece? Se ele faz esse negócio desse aí, se o time dele perder, os caras vão falar o quê? Vai falar o que eu tô falando aqui. Ah, o cara tá pensando no cabelo. O cara tá pensando em tatuagem. Eu acho que é muito exagero, cara, desse jogador querer... Querer fazer essas coisas aí, porque... Se eu fosse dono do clube ou técnico de futebol, eu falava... No meu time, quem tiver tatuagem, vai ficar com tatuagem. Mas quem for fazer, pintar o cabelo, vai perder vaga no time. Porque tem que prestar mais e ser mais profissional, né, cara? Já que isso aí é de cada um, né? Cada um pensa de um jeito, mas eu acho que... Não precisa, cara. Não precisa do cara fazer tanta... Tanta lambança, assim, pra ficar... O Neymar mesmo fazia um monte de penteado aí, mas o Neymar joga a bola, né, cara? Aí já é diferente. Agora, um jogador de 20 anos. 21 anos. 18 anos. O cara joga, por exemplo, no Palmeiras lá. Tá subindo na base lá e... Ou do Sport, ou do Atlético Mineiro. Mas não tá jogando nada. Aí vai começar a pintar cabelo, botar brinquinho na orelha, começa a encher de tatuagem. Quem vê, pensa que é um cara que joga no Real Madrid, que joga no... Joga nadinha. É muito nome e pouco futebol, né, cara? Olha aí, dos jogadores brasileiros assim, hoje em dia, cara. Não tem... Não joga mais porque gosta de jogar bola. É na base da... Do dinheiro, né? É isso aí, bonitão. Abre o jogo na porta. Nossa. Mas é só uma opinião minha, né, cara? Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um vê de um jeito, mas... Mas que os jogadores hoje em dia estão mais focados individualmente... Dele do que do clube que ele joga, é isso aí, é verdade. Isso aí não tem como. Esses jogadores do passado, na época dos ricos mesmo, do Pelé, os caras... Teve um jogador que teve que pedir ajuda, a família teve que pedir ajuda pra enterrar, cara. Porque não tinha dinheiro. Ou seja, aquela época os caras jogavam porque gostavam de jogar bola. Tinha amor ao futebol mesmo. Nossa, eu fiz uma cagada aqui. Apertar na loja aqui, o cara tocou bem... Tocou lá pra trás. É engraçado, cara. O jogador de antigamente... Não tinha dinheiro pra... Não ganhava tanto dinheiro assim, né? Teve até uma live passada que eu falei de jogador ganha muito dinheiro. O cara vai lá pra lá, ganha 200 milhões por ano. Tipo, 100 milhões é muito dinheiro, cara. Pro jogador só. Só pra um cara ganhar tudo isso. Só pra correr atrás de bola, cara. É estranho demais isso aí. E uma hora dessa pode esperar, cara. Pode esperar no Brasil ou no mundo também, né? Mas no Brasil vai ser pior ainda. Porque aqui no Brasil, o Maracutaia rola solta. Uma hora dessa vai sair um escândalo. Já saiu esse escândalo aí, mas isso aí é pequeno ainda. Vai sair um escândalo desse negócio de aposta aí. Pode escrever o que eu tô falando aí. Que não pode ser esse ano. Pode ser o ano que vem. Pode ser dois anos, não sei. Mas uma hora vai estourar esse negócio de aposta aí. O gol. Vai estourar esse negócio de escândalo de aposta aí. Porque tem jogo... Tem jogo que vocês podem perceber, cara. Tem jogo que tem muito lance estranho, cara. Tem muito lance estranho. Ontem mesmo eu provei que tem Maracutaia, cara. No futebol brasileiro tem Maracutaia. Tem um jogo de ontem. É o jogo do São Paulo e do Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. O cara fez um gol contra lá, cara. O zagueiro foi tirar a bola. Ele cabeçou pra dentro do gol dele, cara. Tipo... Um lance escroto, cara. Bizarro ali, sabe? Tipo assim, o zagueiro quando ele vai tirar a bola... Vou até o Rafinha do lateral. O que acontece? O cara quando vai tirar a bola, ele tira pro lado. Ele tira pra frente. Ele tira pra qualquer lado. Mas nunca tira pra trás, velho. Ele só vai tirar pra trás quando ele vai recuar pro goleiro. Mas aquela bola não era pra recuar pro goleiro, velho. Não tem nem lógica ali. Então ali tem alguma coisa, cara. Tem alguma coisa ali. Teve outro lance também que o jogador do São Paulo tava debaixo do gol. Era só chutar pra fazer gol. Ele chutou bem fraquinho. O goleiro do Cruzeiro pegou. Então são tipos de lance, cara. Que não tem muita lógica, cara. É um lance assim que você vai assim e fala. Não, não é possível que o cara fez isso. Agora imagina só o cara cruza a bola. O zagueiro do teu time vai cabecear pra dentro do gol. Vai gol contra. Não é estranho, cara? É esquisito demais, cara. Esses lances aí, velho. Isso aí pra mim tem dedo de casa de aposta, você vê. Tem dedo de casa de aposta. Eu não posso provar, né, que tem Maracuta nessa aí. Mas que é estranho, que é bizarro o lance aí. É bizarro, cara. É bizarro demais. Teve até um jogo aí que o goleiro foi chutar o tiro de meta. Ele foi chutar a bola, o tiro de meta. Ele chutou a linha pra trás. Assim, foi escanteio, cara. Cara, como é que o cara chuta um tiro de meta e vai pra escanteio a bola? Não tem lógica isso, cara. Parece que o negócio é... Sei lá, velho. É estranho. É bizarro esses lances, cara. É bizarro demais, velho. Teve até um cara que fez um vídeo aqui no YouTube. Falou assim que... Os caras são ruins mesmo. Não tem nada a ver com casa de aposta com Maracutaia. Falei, cara, é ninguém... Eu não tenho certeza que isso é de casa de aposta. Mas é que é estranho esses lances, velho. É esquisito, velho. Todo jogo do Campeonato Brasileiro e toda rodada tem um time que ganha lá com... Um gol de impedimento, hoje não dá. Tipo assim, é uns lances esquisitos, cara. É estranho. Cheia de veneno e o goleirão tá disperso. Não tem folga pro goleiro. Tá catando tudo. E esses caras que foi denunciado aí com os negócios de aposta aí. Foi o cara da Trash Paranaense, né? Parece que é um jogador do Vasco. Parece... Eu não lembro qual jogador que era. Acho que é da Trash Mineiro. Ou era do Sporting. Não sei. Tem alguns jogadores aí do Santos, é. Tinha um jogador do Santos também. Acho que o que aconteceu com esses caras aí? Você acha que esses caras foram processados? Recebeu punição? Recebeu nada, rapaz. O cara do Santos foi vendido lá pro exterior. O outro foi lá pra Araba. O outro foi pro Japão. E os caras continuam jogando normal. Não aconteceu nada com eles. Então, cara, o negócio aí é... E no Campeonato Brasileiro, eu acho que de todos os times, só um time que não tem... Não tem patrocínio das caras de aposta. O resto, todos os times tem, hein? Todos os times tem. Acho que eu não lembro se é o Atlético Paranaense. Que era o Vasco. Eu não lembro qual time que era, hein, rapaz. Agora o Sport. Agora eu não lembro qual time que é, que não tem... Mas é uma hipótese muito grande, cara. De ter algumas rodadas que é meio combinadas, sabe? Eu não duvido isso aí, não, cara. Não duvido, não, porque... No Brasil, o Maracuta já é grande na política. Eu acho que nas outras coisas não tem Maracuta, cara. Com certeza deve ter uma... Os caras fizeram um gol. O Neymar. E eu que levei o Neymar pro Chelsea quando eu tava lá no Chelsea. A gente torce que não tem, né, Maracuta. Que as coisas sejam realmente mesmo... Mas é muito estranho, cara. Tem lance que se é o Aicincia fala. Não, não acredito que esse cara fez isso. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Uma coisa é o cara pegar bem na bola. Outra coisa é o cara pegar mal na bola. Aí sim, mas... Agora o cara chutar o tiro de meta. E a bola ir pra escanteio ainda, cara. É doida. E a bola ir pra escanteio ainda, cara. O cara tocou a bola meio da fogueira ali. Vamos reempatar ainda. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Neymar. É 2x1. Fim de jogo. É um jogo até bom. Os caras fizeram um golzinho, né? 64 pontos, outro tá com 64 pontos na frente. Troca de função. Deixa eu ver aqui. Estadions. Tem alguém cansado aqui. Tem um cara que corre bastante aqui. Não sei se é o... Não lembro o nome dele agora, mas tem um cara aqui que ele... Muito veloz, né? Muito veloz, ele. Tá quase chegando, ó. Essa rodada da Liga dos Campeões. Esse grito da torcida aqui do Master City é estranho. Que eu diminuí o áudio da torcida, senão eu ia ficar muito alto. Tem uma linha bem aqui na lateral. O cara pensa que é a linha da lateral, mas não é, ó. É o negócio do sol ali, né? Do estádio ali que tá... Desvia na zaga e vai para o escanteiro. Esse cara... O zagueiro tá bom de cabeça. Manda, meteu a testa nela. Bola fraquinha. O goleiro ainda aceita ainda, né, cara? É estranho, hein? É, goleiro. Nossa, foi o que eu fui tocar. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Isso aí dá falta ali, né? Rapaz. Mandou o bambu. Mandou o bambu. Os caras estão mais com posse de bola. Tem mais posse de bola aqui, meu time. Direto, lá na frente. Olha o goleiro. Correndo, correndo, correndo. Bateu no zagueiro, né? O cara deu notícia ali que o Neymar... O Neymar pode ir lá para a Arábia também, cara. Se ele for para lá, ele vai encerrar a carreira, porque... Ele não vai jogar em time grande, mas nunca mais, se ele for para lá. Posso jogar no Brasil mesmo, porque na Europa... Se ele for para... Aí tem outra notícia também que ele pode ir para o Newcastle, né? Porque o Newcastle agora está... Não sei se foi um shake lá, não sei quem que foi o cara lá que disse que vai investir no Newcastle lá e vai querer contratar. Acho que é o mesmo dono do time do Cristiano Ronaldo lá do... Até os caras falaram que poderia ter uma possibilidade de ele jogar lá nesse time. Mas muita gente está falando que o... O Neymar pode ir para o time inglês, né? Acho que o time que ele se encaixaria bem era o Chelsea. Acho que o Chelsea é um dos times grandes que poderia... Encaixaria ele melhor era o Chelsea. O Chelsea vai contratar, hein? Vai abrir as... A carteira, pô. Jogou no fim, pelhado pelo... Ah, goleiro. O Brasil perde de 4x2 por... Foi sim legal, né? É doido. Como é que pode o Brasil perder para esses times aí? Não querendo desfazer do Senegal, mas... Antigamente para o Brasil perder para essas seleções africanas era difícil, cara. O Brasil goleava, era 2x3x0, 4x0. Agora o Brasil perde de 4x2, gente. Daqui a dois anos vai estar mudando todas as regras do futebol. Libertadores vai mudar, a Copa do Mundo vai mudar, a regra do futebol vai mudar, o tempo do relógio vai mudar. Cara, vai mudar muita coisa, cara. Vai ficar... Sei lá o que vai virar o futebol. Eu acho que eles estão querendo fazer muita mudança que não tem necessidade, cara. A Copa do Mundo, por exemplo. A Copa do Mundo, do jeito que tá, já tá bom, cara. Pra que colocar 48 em seleção, se 32 já tá de bom tamanho? Vai ficar meio esquisito, cara. Eu sei lá, velho. Esse cara aí é chutado, hein. Tem coisa que não precisa mudar essas regras do futebol aí. Tem coisa que não precisa mudar essa regras do futebol. Tem um jogador cansado aqui. O cara que tá cansado demais. Tem coisa que não precisa mudar essa regras do futebol. Tem coisa que não precisa mudar essa regras do futebol. Tem coisa que não precisa mudar esse jogador. Então... Tô com esses caras cansados aqui, cara. Agora a malandre é só mandar os sapatos aí. Oh, Zinho. Mandou o sapo. Nossa, o cara errou. Uma linda bola enfiada pelo alto Mas a finalização é que não foi legal Ué, que bola Muito forte Nossa, cruzamento feio Cruzamento horrível Mais gente de ataque do que defesa Não dá pra perder a chance como essa Que bela bola enfiada Sai com o goleiro ali Então é isso, pessoal Quando ficar pronto já o Pac E os estádios da Argentina Eu já vou fazer o vídeo Pra galera baixar aí Os estádios da Argentina Aqueles estádios da Campeonato Argentina Tem muito time bom na Argentina Lanús, tem o Independiente River Plate, Boca Juno Bastante time Defensa e Justiça que apareceu E nos tempos pra cá O Brasileiro está perdendo pra este time Eu acho que estou pra fora Independiente Estudiantes Tem bastante time New boys Aqueles Todo esse time vai ter os estádios desse time todinho Eu não vou pausar os estádios do Boca Juno e do River Plate Que já tem no jogo Que já tem no jogo, né Então É o Monumental e o Bombonera, né Já tem no jogo Então Tem uns argentinos junos também Time Vai acabar empatado mesmo Nesse jogo Acabou empatado 0x0 Ninguém quis fazer gol Depois que eu acabar aqui Com o time do Manchester City A próxima liga que eu vou jogar é A Alemanha Eu quero ir pro time alemão Vou ver aqui Salvar aqui Mas acho que eu vou encerrar a live aqui Já deu mais de uma hora já live Então é isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele like Até a próxima live Ou até o próximo vídeo Fica todos com Deus E até mais Até o próximo live